Não consegue aprender matemática para o concurso do MP São Paulo? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a aprender matemática de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje está aqui, a energia lá em cima. Saiba como gabaritar a prova do MP São Paulo com cinco questões. Repete aí na sua casa, para cima deles, e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa base. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Por quê, pessoal? Sempre que rolar um conteúdo, vai chegar o vídeo para você. Beleza? Recado dado? Agora, pessoal, vamos ao nosso combustível. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Rapidex. Por quê, pessoal? Porque muito em breve... Por que eu peço sempre a sua atenção? Porque muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Eu vou estar lendo aqui o seu depoimento. Então, pessoal, vamos lá. Preste atenção no depoimento da Renata Loureiro. Olha que depoimento bacana. É rapidinho. Vamos lá. Está aqui. MPP. Só tenho a agradecer. Fiz o curso de vocês e fui muito bem na prova de agente educador. Das 10 questões, eu acertei 8 e fiquei em segundo lugar. Olha isso, pessoal. Que maravilha. Consegui minha vaga. Agora, vou buscar passar em outros concursos. Obrigada. Abraço. Para cima deles. Renata Loureiro. Eu tenho certeza que muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Legal? Energia lá em cima. Então, pessoal, sem mais delongas, ó. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos lá. Está aqui as nossas redes sociais. Olha aí a rede social do Mago, né? Do Renato e essa daqui são as minhas. Então, pessoal, trocamos likes, né? E seguimos de volta. E vamos lá rumo à nossa aprovação. Está aí a nossa primeira questãozinha. Pessoal, baixe o material da aula para você acompanhar. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Está legal? Baixe o material da aula. Agora, pessoal, é de verdade e simbora. Vamos lá. Multiplicando-se por 20. A diferença entre os números naturais x e y obtém-se 1.600. Se y é igual a 4x sobre 5, então o valor de x mais y vale. Então, pessoal, é um probleminha. Bem tranquilo. Vamos lá. Organização. Primeira coisa. O que ele está dizendo lá no início? Multiplicando-se... Agora eu vou traduzir para a matemática. Eu vou montar uma equação. Multiplicando-se 20 pela a diferença entre os números naturais x e y, obtém-se quanto? 1.600. Sim ou não? Então, pessoal, já vou simplificar aqui. Se esse cara está multiplicando, ele vai passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, pessoal, quanto dá 1.600 dividido por 20? Já coloca aí no bate-papo. Já vou melhorar isso daqui. Beleza? Quanto dá 1.600 dividido por 20? Pô, Marcão, 1.600 dividido por 20 vai dar 80. Beleza. Olha como melhorou a parada. Já ficou mais simples a equação. Aí, vamos lá. C, y. Olha a outra informação que ele está dando para a gente. C, y é igual a 4x sobre 5. Então, o valor de x mais y, então, ele está me dando mais uma. Mais uma relação. Ele está falando que o y é igual a 4x sobre quanto? Sobre 5. Não é isso? Qual é a outra relação que ele está dando para a gente? Ele está falando que o y é igual a 4x sobre 5. Aí, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou substituir. No lugar do y, eu coloco quanto? 4x sobre 5. Eu vou aplicar aqui a substituição. Então, vamos lá. Repetindo aqui a primeira equação. x menos y é igual a 80. Aí, no lugar do y, eu coloco quanto? 4x sobre 5. Então, vai ficar x menos 4x sobre 5. igual a quanto? A 80. Aí, eu vou aplicar aqui a propriedade das frações. Multiplica e diminui. A fraçãozinha própria. Multiplica e diminui. Ah, Marcão, tirei o MMC. Legal. Vai dar a mesma resposta. Vamos lá. 5 vezes x vai dar quanto? 5x. 5x menos 4x vai dar x. Então, o resultado seria x sobre 5. Isso igual a 80. É o princípio da voltinha. 5 vezes x, 5x. 5x menos 4x vai dar x. E, claro, né? Você mantém o denominador. Que, no caso, é o 5. Aí, ficou mais fácil, pessoal. Agora, é o seguinte. O 5, ele vai passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Quanto dá 80 vezes 5? 400. Então, o x, pessoal, ele vale quanto? 400. Agora, eu vou achar o y. Como é que eu vou encontrar o y? Vamos lá. y é igual a 4x dividido por quanto? Por 5. Está aqui. y é igual a 4x dividido por 5. Aí, aonde tem o x, eu coloco 400. Acabou. Ó, 400 dividido por 5. Ó, facão. Pou, pou. 400 dividido por 5 vai dar 80. 80 vezes 4 vai dar 320. Aí, pessoal, tudo lindo. Por quê? Ele não está pedindo a soma desses caras? Ele não está pedindo a soma? x mais y. Então, quanto dá x mais y? 400 mais 320 vai dar 720. Gabarito, letra A. dê aprovado no meu concurso, aprovado no MP São Paulo. Gostaram da primeira questãozinha? Então, simbora para a nossa próxima questão. Tem muita coisa hoje para a gente ver. Vamos lá, pessoal. Simbora para a nossa próxima questão. Vamos lá, questãozinha de porcentagem que vai cair na tua prova. Anota isso aí. IPC. Importante pra caramba. Vai cair na tua prova. Simbora. Vamos lá. Em um colégio, 80 professores precisam fazer exame médico anual. Beleza. Sabendo-se que 65% deles fizeram exame no próprio colégio. E que 75%, presta atenção, 2D+, fizeram exame em outro local. Então, em relação ao número total, em relação ao número total de professores que precisam fazer exame médico, o número de professores que ainda não fizeram esse exame representa uma porcentagem. Então, pessoal, qual é a jogada? Vamos entender a questão. Eu vou achar a quantidade de professores que fizeram o exame e depois eu vou pegar esse valor e vou diminuir de 80. E aí eu vou encontrar o quê? Os professores que não fizeram o quê? O exame. Legal? Aí vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Vamos lá. Vamos encontrar aqui, inicialmente, a galera que fez exame no colégio. Galera que fez exame do colégio corresponde a 65% dos professores. Então, pessoal, 65% de quanto? De 80. Não é isso? 65% de quanto? De 80. Então, essa galera aqui é a galera que fez exame no próprio colégio. Vou até anotar aqui para ficar melhor. Vamos lá. Colégio. C de colégio. 65% de 80. Aí, pessoal, vamos usar a técnica do quebra-quebra. Eu vou quebrar aqui o 65. 65 é a mesma coisa que 60 mais 5. Sim ou não? 65 é a mesma coisa que 60 mais 5. Então, eu vou pegar aqui 60% de 80 e 5% de 80. Eu estou quebrando o valor. Quem tem 10 tem tudo. Quem tem 10 tem tudo. Então, se você tem 10%, você tem 60 e você tem 5. Como é que você faz? Qual é o macete para você achar 10%? É só você voltar a uma casa. Então, 10% de 80. 8. Se 10% vale 8, 60% vale quanto? 48. É só multiplicar por 6. 60% vai ser 6 vezes aquele valor. Então, repetindo. Vamos lá. 10% de 80 vale 8. Só que eu não quero 10. Eu quero 60. Opa, se eu quero 60, eu tenho que multiplicar por 6. Então, 6 vezes 8, 48. Legal? 5% de 80. Quem tem 10 tem tudo. Coloca aí no chat. Coloca aí no bate-papo. Quem tem 10 tem tudo. Olha aí. 80% quanto vale 10%? 10% vale 8. Se 10% vale 8, quanto vale 5%? A metade. Qual é a metade de 8? 4. Aí, pessoal, tudo lindo. 48 mais 4 vai dar 52. Então, 65% de 80 vale quanto? 52. Legal? Então, pessoal, quantos professores fizeram exame no colégio? 52. Aí, vamos lá. Os demais. Quem seriam os demais professores? O que ele fala aqui, ó. Vamos lá? Olha o que ele fala. 65% deles fizeram exame no próprio colégio. E 75% dos demais fizeram exame em outro local. Então, vou encontrar aqui os demais. Quem seriam os demais professores? Seria 80 menos 52. Quanto é que dá 80 menos 52? Marcão, 28. Beleza. Então, 75% dos demais fizeram exame em outro local. Vou colocar aqui, ó. Outro local. L de local. Mas, pessoal, 75% é a mesma coisa que 3 quartos. Aí, o bisu é você jogar com a fração. Ó, 25%. Pra quem não sabe. Memorize isso daqui, ó. 25% é a mesma coisa que 1 quarto. Aí, você não precisa usar o quebra-quebra. É mais fácil você trabalhar com a fração. Então, 50% é a mesma coisa que 1 sobre 2. Aí, o bisu não é você usar o quebra-quebra. É você trabalhar com a fração. E 75% é a mesma coisa. 75% é a mesma coisa que 3 quartos. Então, o bisu não é você quebrar. É você trabalhar com a fração. Então, quando for 25, 50 e 75, o bisu é você trabalhar com a fração. Por quê, pessoal? Todo percentual, toda porcentagem, ela pode ser transformada em uma fração. Essa é a jogada. Então, aqui, como é 75%, eu vou usar o 3 quartos. Olha como a conta fica boba. 3 quartos de 28. Aí, eu vou simplificar aqui, ó. Vou passar o facão aqui no 28. Quanto dá 28 dividido por 4? Vai dar 7. 3 vezes 7, 21. Então, quantos professores fizeram exames em outro local? 21. Aí, pessoal, total de professores que fizeram o exame. Tá? Vou colocar aqui, ó. Exame. Total de professores que fizeram o exame. 52 mais 21. Quanto dá 52 mais 21? 73. Pergunto. Se 73 professores fizeram o exame, ó, 73 professores fizeram o exame. Então, quantos professores não fizeram o exame? Tem 80. Cabeça de gelo. Tem 80. Vamos lá. Tem 80. 73 fizeram o exame. Pô, beleza. Então, quantos não fizeram? Moleza. 80 menos 73, Marcão. Em outras palavras, 7 professores não fizeram o exame. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quantidade de professores que não fizeram o exame. 7. 7 professores não fizeram o exame. Que seria 80 menos 73. Agora, a questão tá morta, pessoal. Ele quer isso aqui em porcentagem. 80 vai tá pra 100%. E 7 vai tá pra quanto? Pra X. Cruzou, multiplicou. 80X é igual a 700. Cortei já um zerinho. Vai ficar 70 dividido por 8. Você vai utilizar aqui a técnica do olha-olha. Vai dividindo e vai olhando pra resposta. É o olha-olha. Vamos lá. 70 dividido por 8. Vai dar 8. Para tudo. Para tudo. Por quê? Olha lá. Qual é a única opção que tem o 8? É a letra D. Beleza? Então, com certeza, essa continha vai dar quanto? 8.75. Legal? Sempre. No final, vai ter uma continha chata. Só que você vai usar, vai utilizar a técnica do olha-olha. Você vai fazendo a conta e vai olhando as opções. Ah, Marcão, eu sou tarado por conta. Eu sou taradão. Eu gosto de fazer a conta. Beleza. Vai acabar a prova e você vai tá lá sofrendo. Legal? Então, você não faça isso. Começa a fazer a continha e vai olhando a resposta. Porque sempre dá samba. Legal? Então, beleza, pessoal. Show de bola. Passamos aí pra próxima questãozinha. Simbora. E esse aulão, né, tá um pouquinho puxado. É isso aí. Treino duro, jogo fácil. Treino duro, jogo fácil. Você que tá chegando aí no nosso aulão, seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. E baixe o material da aula. E claro, né, dá o seu gostei aí no vídeo. Beleza? Caneta e papel na mão. Simbora. Energia lá em cima. Vamos lá. Próxima questãozinha. Dois faróis situados em lados opostos de uma enseada emitem sinais luminosos aos navegantes. Ó. Emitem sinais luminosos aos navegantes. Um deles, o sinal é emitido, é emitido a cada um minuto e quarenta segundos. Enquanto, no outro, o sinal é emitido a cada duas horas, perdão, a cada dois minutos e trinta segundos. Já tô sentindo um cheirinho aí, hein. Galera que já sabe qual é o assunto dessa questão, já coloca aí no bate-papo, por favor. Porque tem questões na matemática que já tem um perfil, já tem uma cara. Já tô sentindo um cheirinho aí, ó. Vamos lá. Sendo que, em determinados momentos, ambos emitem os sinais simultaneamente. Nessas condições, é correto afirmar que os dois faróis emitem sinais juntos, né, simu, perdão, emitem sinais simultaneamente a cada... Então, pessoal, é o inimigo tentando agir aqui na nossa aula. Mas, pessoal, essa questãozinha aqui é muito batida, né, e sempre cai uma dessa na Unesp, de graça, que você não pode errar. É uma questãozinha de MMC, pessoal, tá? Tá muito claro isso pra gente, ó. Por que que é uma questãozinha de MMC? Toda questãozinha de MMC traz uma ideia de contagem ou período. Sempre com essa ideia que vai acontecer novamente. Nesse caso aqui, foi uma ideia de contagem ou uma ideia de período? Pô, Marcão, com certeza é uma ideia de período. Aí, pessoal, é só você tirar o MMC. Só que aí, qual é a malandragem? Eu tenho que passar tudo pra segundo. Lembrando, um segundo... equivale a 60 minutos. Isso aí é o básico do básico. Então, vamos lá. Essa caneta aqui tá falhando, é o inimigo. Vamos lá. Um minuto e 40 segundos. Sabemos que um minuto tem o quê? 60 segundos. Então, 60 mais 40 vai dar 100. 100 segundos. O outro emitiu o sinal a cada 2 minutos e 30 segundos. 2 minutos tem 120 segundos. 120 mais 30 vai dar 150. Aí, eu vou tirar o MMC entre os caras. Vamos lá. Por 2 vai dar 50. Vai dar 75. Dá por 2 de novo? Sim. Vai dar 25. Vai dar 75. Dá por 2? Não. Agora vai por 3. 25. E 25. Dá por 3? Não. Por 5. Vai dar 5. 5. E por 5 vai dar 1 e 1. Multiplicando os caras. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. 60 vezes 5, 300. Então, a cada 300 segundos, eles vão emitir o sinal o quê? Juntos. Essa é a ideia. Só que a resposta está em minutos. Para passar para minuto, é só dividir por 60. Tá? 300 dividido por 60 vai dar 5. Então, 300 segundos equivale a 5 minutos. Legal? Cabarito. Letra bravo. Letra B de bola. Show? Gostaram dessa questãozinha? Coloca aí no bate-papo. E vamos que vamos. Para cima deles. Olha aí, pessoal. Próxima questãozinha já é de frações. Simbora, questãozinha de frações. Qual é a jogada aqui, pessoal? Olha aí. Vamos lá. Simbora. Energia, ó. Lá em cima, deixa eu ver aqui o microfone. Se está tudo ok. Vamos lá. Torcer para a bateria não acabar ali. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Para você ver. Vamos lá. Carlos, Amanda e Janaína. Somente eles são os professores que corrigiram as provas de um terceiro ano de uma determinada escola. Carlos corrigiu um quarto do total de provas. Em seguida, Amanda corrigiu um terço do total de provas que ainda não foram corrigidas. Sabendo-se que Janaína corrigiu o restante das provas, que correspondeu a 120, é correto afirmar que o número total de provas corrigidas por esses três professores foi... Pessoal, vamos lá. Olha aí a jogada. Olha aí a jogada. Inicialmente, Carlos, ele corrigiu o quê? Um quarto do total de provas. Então, se ele corrigiu um quarto, sobrou, restou quantas provas em fração? Marcos, sobraram três quartos. Se ele corrigiu um quarto, sobraram três quartos. É só diminuir. Quer saber o que sobrou? Quer saber o que restou? Pega o de baixo e diminui do de cima. Quatro menos um, três. Então, restou, sobrou três quartos das provas. Amanda corrigiu um terço das provas que ainda não foram corrigidas. Então, Amanda corrigiu o quê? Um terço das provas que sobraram. Ou seja, um terço de três quartos. Aí, eu vou simplificar ali o três. Eu vou cortar aqui o três. Organizando aqui a bagunça. Ela corrigiu o quê? Um quarto das provas. Para saber o que restou para a Janaína, que tem mais uma professora. Vamos lá. O que restou aqui para a Janaína, em fração. Vou colocar aqui. Restou. Vamos lá. É só pegar o que tinha, menos o que a Amanda fez. Então, vai ser três quartos, menos um quarto. Fazendo aqui a subtração, está com o mesmo denominador. Vai dar dois quartos, que é a mesma coisa que meio. Então, restaram o quê? Para a Janaína, em fração. A metade das provas. Então, Janaína. O que restou para ela? Em fração. A metade. Então, restou para a Janaína, a metade das provas. Só que isso daqui corresponde a quanto? A 120. Aí, pessoal. Um abraço. Apareceu igual, encontra o total. Então, sempre que acontecer isso aqui, essa equivalência de uma fração com um número, você vai repetir o seguinte. Apareceu igual, encontra o total. Então, agora, pessoal, eu vou encontrar o total de provas. Qual é o macete para encontrar o total de provas? Você vai pegar o valor e vai dividir pelo de cima. E o resultado, você multiplica pelo de baixo. Aqui, se o aluno for malandro, ele até mata a questão de cabeça. Pois, se a metade das provas vale 120, o total é 240. Letra A. Mas nem sempre, no final, a fração vai ser uma fração, será uma fração tão agradável. Então, por isso que eu vou te ensinar aqui o processo. Divide pelo de cima e o resultado multiplica pelo de baixo. Vamos lá. 120 dividido por 1. Vai dar 120. 120 vezes 2. 240. Então, pessoal, qual foi o valor, qual é o valor do total de provas corrigidas? 240. Gabarito, letra A. Anota aí. Anota aí para mim. Apareceu igual, encontra o total. Legal? Então, essa foi mais uma questãozinha. E vamos que vamos. Olha aí a nossa próxima questão. Simbora. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Caneta e papel na mão e simbora. As figuras fora de escala mostram as dimensões de dois terrenos A e B, ambos retangulares. Sabendo-se que os dois terrenos têm a mesma área e que no terreno A será construído um galpão cuja área terá um sexto, presta atenção, da área dos dois terrenos. Então, a área do galpão em metros quadrados. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, a área A é igual à área B. Sim ou não? Como é que a gente acha a área do retângulo? É base vezes altura. Então, vai ficar 50x igual a 40, que multiplica x mais 7,5. 50x igual, distribui, senão tu se ferrói. Olha aí, ó. 40x mais 300. Por quê? 40 vezes 7,5 vai dar 300. Joguei para o outro lado, 50 menos 40, 10. 10x igual a 300. x igual a 300 dividido por 10, que vai dar 30. Então, x vale quanto? 30. Aí, pessoal, se eu encontro a área do A, consequentemente eu encontrei a área do B. Por quê? Eles possuem a mesma área. Então, ó, 50 vezes 30 vai dar 1.500. Então, pessoal, se a área do A vale 1.500 metros quadrados, a área do B também vale quanto? 1.500 metros quadrados. Aí, ele falou o seguinte, que vai construir um galpão com 1 sexto da área dos dois terrenos juntos. Os dois terrenos juntos vai ser 1.500 mais 1.500, que vai dar quanto? 3.000 metros quadrados. Então, vai ficar 3.000 dividido por quanto? Por 6. Ele não quer 1 sexto? 3.000 dividido por 6 vai dar quanto? 500 metros quadrados. Gabarito, letra B de bola. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questãozinha. E vamos trocar uma ideia. Quem está assistindo aí o aulão desde o início, lembra do depoimento da Renata? Ela tirou, ela ficou em segundo lugar no concurso de agente educador aqui do Rio de Janeiro. Isso pode acontecer com você na prova do MP São Paulo? Sim. Com certeza. Basta você acreditar. O seu maior adversário é você mesmo. Não pense nos outros. Pense em você. Essa caminhada é sua. Não olhe para os lados. Ela é sua. Somente sua. Legal? Vou te dar aqui o caminho para você conseguir gabaritar essa provinha do MP São Paulo. Deixa eu apagar aqui. Rapidex, a gente troca uma ideia. Pessoal, esse é o nosso curso específico para o MP São Paulo. Tá legal? E esse curso, dá uma olhadinha aqui no postzinho. Olha aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Esse curso, além de toda a teoria, exercícios, curso de nivelamento, toda aquela base, esse curso está com três bônus, pessoal. Eu vou pedir o seguinte. Se você chegou até aqui, com certeza você está interessado. Você está interessado nesse concurso. Vai ter uma prova agora em agosto, já no início de agosto. E vai ter uma provinha em novembro, que é o grosso mesmo, que é para o cargo administrativo. O que vai ter agora em agosto, a galera tinha que ter alguma especialização ali e tal. Agora, o grosso mesmo, a galera está caindo aí, é para o cargo administrativo, pessoal. Vai ser muito concorrido. E a matemática, ela vai fazer toda a diferença na sua prova. Então, pessoal, clica aqui nesse link. Você já vai cair na página do curso. E vai ter todas as informações. Vamos explicar o conteúdo. Qual é o bônus? Vai estar lá, tudo explicadinho. Tem mais alguns casos de sucesso para você ver lá, dos nossos alunos. E, claro, tem uma aulinha, se você ainda não assistiu, tem uma aula gratuita lá para você assistir, para ver como funciona o nosso curso, a nossa didática. Você vai ver que realmente é diferenciado e vai fazer toda a diferença na hora da sua prova. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, a nossa central de atendimento, 021-9702-99443. Gravei. Aí você vai falar lá com o Júnior. Beleza? Ele vai te atender e vai esclarecer todas as suas dúvidas. Ah, Marcão, não quero o MP, eu quero outro concurso. Vai lá, manda um recadinho para a gente que, com certeza, vamos atendê-lo aí da melhor maneira possível. Show de bola? Também, na descrição do vídeo, colocamos, além do material da aula, colocamos esse link do curso e colocamos também as nossas redes sociais e esse telefone. Então, pessoal, vá lá, que nós trocamos uma ideia e, com certeza, vamos tirar aí todas as suas dúvidas. Legal? E agora, pessoal, vamos à nossa mensagem. Você já está até ligado. Quem acompanha já está ligado. Olha aí, pessoal, essa mensagem, ela é muito poderosa, tá? Olha aí que mensagem interessante, pessoal. Lembre-se que o estudo é a única estrada que levará você aonde deseja chegar. Nesse caso aqui é o MP São Paulo. Vamos lá, qual é a estrada que vai levá-los a esse destino? É o estudo. E muito estudo, pessoal. Esse concurso é de nível fundamental. Ele vai ser muito concorrido e a matemática, ela vai fazer toda a diferença. Venha estudar com a gente, venha fazer parte da família MPP. Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Um abraço.